Vamos descobrir os tipos e produtos mais vendidos em 2021. Vem comigo que eu vou te contar agora. Eu sou o Alexandre Algueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, antes da gente começar, não se esquece aí de curtir o vídeo, de indicar, compartilhar com seus amigos, que também vendem no e-commerce, seus colaboradores. Então é muito importante para a gente isso, deixar aí o seu like, comentário. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal e lembrar de ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar vídeos, tá? A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você vender mais online. Então, bora agora acelerar. Quais são os produtos mais vendidos em 2021? Aqui a gente vai falar sobre tendência e sobre o fato de acompanhar isso dentro do mercado diário. Nós podemos se informar sobre o que mais vendeu em 2021, mas não se engane procurando um vídeo assim, ao invés de você fazer uma pesquisa a partir da sua vivência dentro da sua empresa. Nesse vídeo você vai encontrar informações em um âmbito mais geral e vamos lá agora começar a falar dos produtos, mas você precisa dominar essa arte de pesquisar mercado. Em primeiro lugar, máscara facial. É um produto que ainda vai continuar sendo vendido dentro do Brasil. A gente não sabe ainda quando as pessoas vão deixar de usar isso, por ser um produto essencial e que se desgasta por conta de lavagem constante, sempre precisa comprar mais. Mas é um produto que já caiu, tem muita oferta, então a demanda também continua alta, mas o preço caiu um pouquinho. Assim como o segundo item, que é o gel bacteriano. O álcool em gel, todo mundo precisa higienizar a mão, fazer isso, se movimentar. Isso teve um boom no começo da pandemia e hoje está mais estabilizado, porque a produção do álcool já se estabilizou. Então por isso que é importante a gente também entender o nosso momento atual. Então isso trouxe dentro do mercado já um boom e depois está estabilizado agora, a venda de álcool, mas muitas pessoas se posicionaram e continuam vendendo isso diariamente. Terceiro item são os eletrônicos, que sempre estão em alta. A gente usa muito celular, relógio, televisão, notebook, com as pessoas dentro de casa, todos os eletrônicos subiram em vendas, tanto por trabalhar em casa, quanto por um único meio de lazer dentro de um apartamento, por exemplo. Outro motivo foi o uso de aparelhos que já não estavam em boas condições, logo eles quebraram, então tiveram que ser comprados novos itens, e isso também trouxe um grande crescimento. É um lixo muito competitivo, mas muito sólido, e que cada vez mais cresce e que tem sempre recompra. As pessoas vão trocando com frequência. Mas a gente sabe que sem celular e televisão, o brasileiro não fica. Quarto tipo de produto, cuidado com a saúde. Eu não coloquei um produto específico, porque assim abrange melhor o que eu quero trazer. Cuidado com a saúde e até com a beleza em si cresceu bastante. As pessoas estão buscando cuidar mais da saúde como um todo, de maneira geral. E isso inclui cuidados com a pele, maquiagem. Talvez alguns itens de maquiagem em si podem até ter caído um pouquinho à venda por causa do uso de máscara, mas cuidados com a pele continua muito em alta, né? Seriam realmente produtos de limpeza facial, hidratação, rejuvenescimento, entre outros, tá? Já produtos de saúde seriam uma forma legal, como suplementação, chás, farinhas e por aí vai. Cuidado um pouquinho com medicação dentro dos marketplaces, que remédios não podem, manipulados sim, tá? O quinto item, fone de ouvido. E eu trouxe o item fone de ouvido. Eu não coloquei ele junto com eletrônicos, porque esse produto cresceu bastante. Principalmente a versão com Bluetooth. Isso por conta das chamadas de vídeo, Zoom, Google Meet e tudo mais, né? Sempre usando a câmera e o válido durante esse período. Então os trabalhos remotos, o home office cresceu demais. E o fone de ouvido junto com a webcam também se tornaram produtos super importantes e interessante pra quem tá dentro do nicho eletrônico. É um acessório que também faz parte da rotina, porque o brasileiro ama música. Sexto item, roupas em geral. O próximo produto, roupa em geral, estar bem vestido é indispensável. Mesmo estando em casa, né? A gente viu esse movimento. Por isso que a gente tem acelerado muito o consumo de moda desde o ano passado. Principalmente com as pessoas agora, em 2021, voltando pro seu trabalho. Então os estabelecimentos em geral funcionando em grande parte, já começando a ter realmente a moda feminina, masculina e infantil voltando a acelerar. Sétimo, os gays. Venderam muito bem em 2021 no momento de reclusão. As crianças, a casa, né? É um meio de se divertir, se distrair quando você tá fechado em casa. Vale o destaque pra jogos de tabuleiro, né? Sim, a gente tem amigos que passam muito tempo jogando. É um nicho de visibilidade muito boa, que tem crescido e muito constante, tanto entre jovens e adultos. Oitavo, escritório. Qualquer produto pra escritório, novamente eu coloquei dessa forma, porque isso envolve cadeira, mesa, suporte, teclado, mouse, tudo que envolve o home office, né? Do dia a dia, nesse momento, é muito importante. E a gente tem uma tendência super legal, que é de realmente as pessoas voltarem no modelo híbrido, ou nem voltarem pros escritórios. Então, isso deve continuar acelerando. Então, é importante você incluir isso no seu catálogo, se fizer sentido. Tipo de produto decoração. A compra de todo tipo de produto de decoração cresceu. Por os motivos que a gente acabou de falar agora, né? Porta-retrato, vaso, luminária, plaquinha de MDF, tudo que você possa imaginar. Claro que uns itens cresceram mais do que os outros, e outros cresceram um pouquinho menos, mas, de forma geral, decorar a casa é um costume do brasileiro. E a gente passou a ficar mais em casa. O último, né, produto ou nicho são os eletrodomésticos e acessórios. Quem não viu, nesse tempo, as pessoas fazendo receitas diferentes, né? Tendo que improvisar, isso viralizou na internet, né? E isso impacta a venda desses produtos. Sim, eletrodomésticos cresceram demais. E um dos motivos foi o fato das pessoas estarem em casa e comerem mais. Assim, eu preciso de um fogão novo, de um micro-ondas novo, de um liquidificador novo, de um airfryer, quem não tem um airfryer, hein? Um franguinho, uma batata frita e um nuggets. Então, isso cresce muito e reflete em outros cômodos da casa também, porque a gente passa mais tempo. E as pessoas notaram que queriam realmente melhorar dentro da sua casa e o que fazia falta. Então, o primeiro ponto, você percebeu que os itens que mais cresceram acompanham tendências. Um bom empreendedor, ele tá de olho nas oportunidades pra poder sair na frente, pra não chegar, né, atrasado. E eu deixo aqui um desafio. Tentar entender dentro do seu nicho o que pode ser uma tendência. Você já estudou mercado nesse aspecto? Você sabe estudar mercado? Então, é muito importante você ficar de olho nisso. Vamos trocar uma ideia agora nos comentários. Deixa aqui embaixo pra mim se você já olhou pra mercado, já saiu na frente com alguma tendência e qual foi ela. E lembrando que se você quiser entender como que a universidade consegue ajudar você, assim como a gente ajuda mais de 100 milhões de reais de faturamento mensal, só dentro da nossa consultoria com os mais de 270 clientes que a gente tem ativo, eu deixei um link aqui embaixo pra você poder acessar e falar com o nosso time. Eu espero ter te ajudado a abrir alguns horizontes de venda, mas principalmente abrir a sua mentalidade. Não tenha uma receita de bolo pronto. O que a gente tem na mão é como enxergar, entender essa tendência, usando o teu conhecimento no teu nicho, no produto que você trabalha, e trazendo isso pra poder alavancar as suas vendas. Um grande abraço e até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!